Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Eduardo Perazzoli, fotógrafo. E se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar, porque isso ajuda muito o canal, tá? Eu posto conteúdo para fotógrafos que estão começando e já são bem experientes, tá? E o vídeo de hoje eu vou falar sobre a lente de segurança. Qual é a lente que eu prefiro para viagens, tá? Principalmente para viagens, hoje o assunto é viagens. Então, por que eu uso essa lente, por que eu gosto dela e por que quando eu vou viajar, é a primeira lente que eu coloco na minha mochila. Você quer saber mais sobre isso? Fica comigo até o final. Bom, sem enrolação, vamos logo direto ao assunto. Qual é a lente que eu mais gosto se tratando de viagens, tá bom? Quando eu vou viajar, eu sou um fotógrafo que viaja bastante. Quando eu vou viajar, qual é a lente de segurança? Aquela lente assim que, sem pensar duas vezes, eu coloco na mala porque eu sei que ela vai resolver praticamente qualquer problema, tá bom? Então, eu estou falando da 24-70mm. Cara, é uma lente zoom, muito fotógrafo torce o nariz, porque eu prefiro lente prime, lente fixa, lente mais clara. Mas, cara, essa lente aqui, estou falando dessa criancinha aqui, a 24-70mm, essa aqui é o modelo L2 da Canon, tem uma nitidez absurda, é uma lente incrível, gosto bastante dela, tenho usado muito. Você vai ver durante esse vídeo, que eu vou mostrar algumas imagens e com o exif também das imagens, para você ver como essa lente aqui é poderosa e pode resolver teu problema em qualquer situação, seja em um evento, um ensaio. É uma lente que vai resolver teu problema, não importa o que você vai fazer. Ela não é uma lente tão clara, né, como uma 1.4, 1.2, 1.8. Ela é uma lente 2.8. Essa aqui, estou falando de uma lente para uma câmera full frame. Então, se você usa câmera crop, então você precisa de uma lente compatível. Por exemplo, na Nikon tem a 17-55mm, que é compatível para a linha crop, dessa linha zoom muito versátil, assim, né. Então, na linha crop, por exemplo, você tem lentes similares. Para full frame, a minha escolhida é a 24-70mm, tá bom? E por que eu escolho ela? Primeiro, pela versatilidade. É uma lente que eu tenho range de 24mm até 70mm. Eu posso fazer desde fotos mais angulares, pegando todo o ambiente e tudo mais, que é muito importante em foto de viagem. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso mais aprofundado. E como eu posso fazer um retrato, né. Não é o ideal para o meu gosto. Eu prefiro fazer retratos com 85mm, tá bom? É uma lente que não tem distorção, ela é própria para retrato. Mas em 70mm com a 24-70mm, eu já consigo fazer alguma coisa, já quebro o galho, já consigo resolver o problema sem precisar de uma outra lente, tá bom? Lógico que eu nunca viajo também só com ela. Eu sempre levo uma lente de reserva. Por mais que eu trabalhe pequeno, eu só ensaio alguma coisa, mas eu não confio em levar só um equipamento. Então eu vou levar uma 24-70mm. A minha segunda lente pode ser uma 50mm, que é uma coringa para fazer praticamente qualquer coisa. Ou uma 35mm. Ou às vezes vou até com 24-70mm e 85mm. Então eu tenho uma lente boa para retrato, uma lente leve, pequena, eu uso a 1.8 da Canon. Mas essa aqui, a 24-70mm, ela sempre vai estar na mochila e se tratando de viagem. Porque é uma lente que eu consigo fazer praticamente tudo. Bom, ela não é uma lente tão clara como eu falei um pouquinho antes. Ela é uma lente 2.8. É uma lente clara, porém nem tanto, né? Ela não é uma 1.4, 1.2. Porém, ela já resolve todas as situações. E se tratando de viagens, o que eu vou falar agora, vamos aparecer algumas imagens na tela a partir de agora, que eu uso bastante aberturas mais fechadas. Isso mesmo, eu uso F4, 4,5, 5.6, 8, F11 às vezes. Por quê? Porque se eu fui contratado para fazer uma viagem com o casal, se o casal bancou minhas despesas de viagem e tudo mais, ele quer que o local apareça. Então eu não vou ser o louco de levar um casal, por exemplo, um casal me contrata para faturar a Fá na Nova Zelândia, como eu já fiz. Vou passar algumas imagens da Nova Zelândia aí para vocês. E eu vou usar uma 85, 1.2, por exemplo, e desfocar o fundo. Eu vou ser morto pelo casal na viagem. Então durante a viagem eu uso bastante aberturas mais fechadas. Então não importa a lente que você tem. Se você tem uma câmera cropada e vai usar lá uma 18-55, cara, você faria essas fotos que eu estou mostrando agora porque eu não usei flash nessas fotos e eu estou usando aberturas bem fechadas, 5.6, 6.3, F8, F9, F11. Então não faz diferença para mim uma lente muito clara em viagem. Porque a ideia é mostrar o ambiente, tá bom? Eu não vou chegar lá e desfocar tudo. Então uma das vantagens de se usar uma lente que não seja tão clara assim em viagens é que você pode mostrar o ambiente. A outra vantagem também, como eu já citei anteriormente, é a questão do range dela, 24-70. Eu consigo fazer tanto fotos muito abertas quanto closes do casal. Vou mostrar algumas imagens desses dois casos para vocês aí, inclusive com o Exif também, onde com a mesma lente, na mesma situação, eu resolvo todos os problemas. Então eu consigo fazer um ensaio dinâmico, um ensaio com muitas variações de composição, com apenas uma lente. Se eu tivesse com uma lente fixa, cara, eu ia ter muita canela para ficar indo para trás, indo para frente, a distorção não ia ser a mesma. Então com a 24-70 eu consigo, é o melhor desses dois mundos, digamos assim. Então, por isso que quando eu vou viajar, essa aqui é uma lente que já vai sozinha para a minha mochila. Mas Eduardo, é uma lente muito cara. Verdade. Não é uma lente barata, tá bom? Eu não estou fazendo aqui um vídeo para você economizar, gastar pouco. Não é essa a ideia. Infelizmente, é uma lente muito cara. Hoje em dia, com o dólar... A gente está em 2021, você está vendo esse vídeo agora. O dólar está quase R$6. Então está muito cara essa lente aqui. Fica enviável para muitos fotógrafos que estão começando e tudo mais. Porém, cara, fotografar casamento, fotografar evento social, quando você parte para o mundo das viagens e tudo mais, ter uma lente como essa é um investimento. Ela vai te trazer um retorno, porque tem muita qualidade ótica, porque ela tem um bom desfoque, mesmo em 2.8, às vezes usar em 70mm consegue um desfoque legal. É uma lente robusta, uma lente parruda, uma lente que aguenta muita pancada. Esse modelo aqui específico da Canon, a L2, ela tem um probleminha que é meio comum, assim. Muitos fotógrafos reclamam, já aconteceu comigo, de romper o cabo flat, por exemplo. Você está fotografando lá, de ficar dando os 1 e tudo mais, ela rompe o cabo flat. Então, o que acontece normalmente, tá? Não é sempre, mas normalmente ela trava em 2.8. Você não consegue mexer a abertura. Você consegue fotografar o evento inteiro ainda, mas não consegue mudar a abertura. Ela fica parada em 2.8. Se você tentar mudar a abertura, ela vai travar, dar mensagem de erro. E isso aconteceu comigo. Porém, quando aconteceu comigo durante um evento, eu não sabia que dava para usar ela em 2.8. Eu tentava mexer na abertura, travava. Eu guardei ela na mochila, peguei uma outra lente, terminei de fazer o trabalho tranquilamente também. Na época, eu tinha também uma 16-35. Foi a lente que eu usei para terminar o trabalho. Porém, depois eu descobri que em 2.8 consegue fotografar. Eu fiquei procrastinando arrumar o cabo flat muito tempo, porque eu usei ela um tempão em 2.8, porque eu não tinha problema nenhum. Então, é uma coisa comum que acontece com essa lente aqui. Mas, mandei trocar o cabo flat e ela ficou nova novamente. Se eu tivesse que investir em uma lente só, com certeza seria ela. Eduardo, você não tem lentes que você sempre falou a vida inteira no seu Instagram, e tudo mais, que você gosta mais? Tem. Por exemplo, eu prefiro, eu gosto mais da 135mm f2. Cara, a lente 135mm f2 da Canon é espetacular. Eu fiz fotos incríveis com elas, fotos lindas, fotos que eu adoro no meu portfólio. Só que, não é versátil. É uma lente muito fechada. É uma lente que para uma igrejinha pequena não dá para usar, por exemplo. Então, ela é uma lente que é legal você ter ela complementar para fazer ensaios e tudo mais, mas é uma lente muito pouco versátil. Ah, 70-200mm, tive um tempão também. Uma lente legal, uma lente... Só que é outra proposta, né? Para retratos, para ensaios, 135mm, 70-200mm, 100mm macro, qualquer uma dessas lentes são muito legais. Esse vídeo de hoje é uma lente de segurança, principalmente para viagens. E se você quer ter uma lente para fazer tudo, para fazer qualquer tipo de trabalho, essa aqui é uma lente que eu vou te recomendar demais. Uma desvantagem que eu acho dela... Eduardo, você tem vantagem? Não, uma desvantagem que eu acho dela é que ela é muito pesada. Cara, ela é muito pesada. Ela por si só já é pesada. Se você botar ela em um corpo grande, como uma 5D, qualquer uma das 5D da Canon, se você botar em uma 1DX, cara, isso vai ficar muito pesado. Num evento que você fotografar por muitas horas, cansa bastante. É o lado ruim. Para mim, o único defeito que ela tem é o lance de ser muito pesada. Eu acho ela rápida para focar, eu acho ela super nítida. Muita gente, quando eu comprei a primeira vez, quando ela foi lançada a série 2 e tudo mais, eu ouvi videomakers falando que ela tinha nitidez de fixa e tudo mais. E verdade, ela tem uma nitidez incrível, incrível. Nas bordas, é uma nitidez que é mesmo fora do comum. Porém, ela é pesada e muito cara. Então, se eu pudesse citar duas desvantagens dela, é que ela é muito cara e ela é muito pesada. Às vezes, num evento, eu gosto de trocar, usar uma outra lente mais leve, uma 35mm f2, por exemplo. Que é uma lente de excelente custo-benefício da Canon. Então, eu costumava colocar 35mm f2 para descansar um pouco, para usar uma lente mais leve. Na balada, eu gosto de lentes mais abertas, como a 16-35mm, uma 24mm fixa, ou até uma olho de peixe, para balada, às vezes, é legal. Mas, ainda, essa aqui é a minha campeã de versatilidade. Se for uma viagem onde eu não sei o que vai acontecer, é a minha primeira escolha, com certeza. E aí, qual lente você mais gosta? Qual lente você levaria para uma ilha deserta, digamos assim? Deixa aqui nos comentários qual lente você mais gosta. Vamos trocar ideia. Aposto que você tem a sua lente favorita aí, do seu kit. E não se esqueça de uma coisa, tá bom? Eu falei que é uma lente mais cara e tal. Você pode falar assim, ah, Eduardo, mas é distante para mim ainda. O melhor equipamento é aquele que você tem. Tá, jóia? Invista em conhecimento, invista em explorar canais no YouTube que vão te ensinar a fotografar, vão te ensinar a fazer coisas legais. O melhor equipamento é o que você tem. Você vai conseguir comprar na hora certa, na hora que os clientes te pagarem por isso, na hora que você conseguir, com o seu trabalho mesmo, fazer o investimento, aí beleza. Por enquanto, o melhor equipamento é aquele que você tem. Gostou do vídeo? Deixa nos comentários, deixa o like e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!